Um homem ficou ferido durante a realização de um teste de direção com um carro da concessionária onde trabalha. A direção do veículo travou e ele acabou saindo da pista. Quem tem informações dessa ocorrência é o nosso repórter Lucas Alves. O senhor chama o Lucas para falar. Lucas, lamentável essa situação e boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Então, durante o patrulhamento da polícia militar, foi percebido que esse acidente estava sendo ocorrido nessa localidade. O homem é funcionário da concessionária e ele também estava fazendo um teste, segundo relatos, de estrada com o veículo. Momento em que, na altura do quilômetro 160, segundo o condutor, o veículo travou a direção vindo a sair da pista e batendo em um paredão de pedra. O carro capotou, ficando parcialmente sobre a pista de rolamento. Assim como o impacto, o homem teve escoriações no rosto e relatou ter dores no peito. Relatou aos policiais. Ele foi socorrido, assim, pelo SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência e encaminhado ao hospital. Nico, volto com você. É, tristeza, né? Eu sou vizinho ali, né? Da concessionária. Não sei quem é o funcionário que estava aí, mas tenho amigos que trabalham ali, Tiagão, né? E outros tantos acontecem. Agora, é a perícia que vai determinar, né? Especialmente a perícia da empresa, né? É, da concessionária e da marca, inclusive.